Fala pessoal, beleza galera? Meu nome é Fernando Sampaio e hoje pessoal mais um vídeo aqui de troféu Galera, hoje é esse troféu aqui do combo de 100, que você tem que fazer aí um combo de 100 golpes, né? Sem ser interrompido Cara, eu vou mostrar pra você um truque bem fácil pra você poder fazer esse troféu Parece que é difícil, né? Fazer um combo de 100 golpes Mas é tranquilo, leva um tempinho, mas você consegue fazer Você vai vir aqui Eu gosto de fazer aqui, ó, no laboratório da Rockson Você escolhe um aqui do mapa, ó, beleza? Que é um lugar fechado É mais fácil porque os inimigos ficam mais em cima de você, entendeu? Você escolhe um Mesmo que você já completou ele, você pode fazer novamente, entendeu? Que é o meu caso, eu já completei todos os laboratórios Você pode vir aqui e repetir O laboratório da Rockson é esse aqui, ó, que tem esse símbolo do infinito aqui, beleza? Eu já escolhi um Aí você volta aqui, ó, esse aqui fica em cima do telhado Você vem e repetir Daí vai carregar Beleza, aí a gente entrou aqui Eu vou cortar, galera, pra parte que a gente entra já na sala onde tem os inimigos, beleza? Pra ficar mais rápido o vídeo, tá? Beleza, galera, a gente já tá aqui dentro da sala Agora outra dica, cara, pra você fazer É... Pra ficar mais fácil de você fazer os 100 golpes, né? Pra dar os 100 combos É você mudando a dificuldade Vamos colocar na dificuldade mais fácil do jogo Que eu acho que é o amigo da vizinhança Você aqui vem Em Options Configurações Jogo E dá pra você voltar depois pra configuração Pra dificuldade que você joga Só que a gente vai mudar Aí a gente vem aqui Cadê dificuldade? Ó Aqui, dificuldade E coloca aqui, ó Amigão da vizinhança Que é a mais fácil Beleza? Daí é só Fechar Pera, deixa eu ver se confirmou Não tenho certeza Tá Você vai lá Configurações Jogo Beleza É só você selecionar Que ele já vai ficar Salvo Beleza? Não precisa confirmar nem nada Só voltar Daí, galera Tipo Eu também tô fazendo pela primeira vez Mas vamos tentar lá Você vai ter que bater nos inimigos E em curto espaço de tempo Você não pode parar, entendeu? Você bate Vai batendo Vai aparecer no canto Esquerdo superior O contador de combo Beleza? Aí você vai acompanhar Pra ver quanto que falta Bora lá Vamos tentar Daí você vai batendo Vamos lá Ó Não É, já contou um combo Beleza Aí você vai batendo Não pode levar dano Vai sempre vizhando Ó Tô com 4 5 Legal que nesse nível aqui Que o Amigão da vizinhança Você pode levar dano Que o contador não zera Ó 13 14 15 Ó Tá contando 20 Ó Vou usar o poder zero Cara, zerou Droga Zerou O contador Acho que eu demorei muito Tá, vamos lá Vamos tentar de novo 10 Vamos lá Eu não posso demorar muito Pra fazer o próximo golpe O cara zerou De novo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, demorei muito, tô demorando muito pra continuar batendo, entendeu? Ó, gerou de novo, esse cara do escuro aqui tá atrapalhando, tem que tá contando como Tá atrapalhando! 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 Ele tá ferido! Pô, arroba é 2025! Pua, roube eu, Стil! Cuidado, ele tá burinando! Olha lá, 94 99 100, beleza Consegui galera, combo de 100 Vezes Deixa eu sair agora daqui Dá um tempo Você viu aí galera, cara Dá um pouquinho de trabalho, mas você consegue Qual que é a dica? Você tem que ficar perto Dos inimigos e vai batendo Bate, esquiva, bate, esquiva E evita esses caras aqui Que tem um escudo Porque você bate nele e não conta O combo, entendeu? Procura os caras que, os inimigos que não tem O escudo Tipo isso aqui, cadê? Os caras que não tem escudo, tipo esse aqui Tá com essa arma, você consegue bater nele de boa Agora o cara que tem escudo, ele vai Cortar o seu combo, entendeu? Porque você não pode ficar muito tempo Sem Bater Beleza pessoal? Você viu aí que dá um pouquinho de trabalho Galera, mas se você tentar Esforçar um pouquinho, praticar, você consegue pegar esse proféu Beleza pessoal? É isso aí galera Vou ficando por aqui Forte abraço Valeu E tchau 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 Tchau